Fala galera, Textura do Robson na área para mais um vídeo top das galáxias para vocês. Vídeo de hoje vou trazer mais uma ideia criativa de você estar aí reformando o seu piso. Se você está com o seu piso velho ou está querendo dar aquele up, então vou mostrar aqui uma ideia criativa para você estar aí decorando o seu piso, né? Seja ele na sua calçada, na sua garagem e vou mostrar aqui o passo a passo completão aqui de um efeito aqui top das galáxias. Então, bora lá comigo! Então, pessoal, o primeiro passo aqui é certificar seu piso, ele esteja firme. Se estiver firme, ok. Se não tiver, aconselho vocês a estar quebrando e fazendo um contrapiso novo. E depois aí sim, você está fazendo o seu efeito. Então, feito isso, o segundo passo aqui, a gente vai umedecer aqui o nosso piso. Pegou sol o dia inteiro aqui, então está muito seco. Então, a gente vai umedecer aqui para que a massa não secar muito rápido e para ter aí uma melhor aderência aí da massa ao chão. Então, uma dica muito boa aqui para vocês também, ó, é você estar jogando aqui um pouco de cimento. Joga um cimento, um caldo de cimento e sim, aí sim, vocês podem ver com a argamassa. Como eu tenho pouco cimento, né? Não vou utilizar. Aqui mesmo o intuito é só mostrar para vocês aqui, né? Fazendo um efeito aí para vocês. Então, minha argamassa está preparada. Eu vou usar esse ponto aqui mesmo aqui dela aqui. Não muito mole, mas também, né? Não muito seca. Esse ponto aqui vai ser ideal para a gente estar trabalhando com ele. Primeiro a gente vai fazer aqui uma camada em torno de 3 para 4 milímetros de espessura. A gente vai começar a espalhar a argamassa aqui agora. Então, a argamassa aqui já está aplicada, né? Agora a gente vai entrar aqui com essa ferramenta, que é um rolo, né? Um rolo decorativo aí da Artesanal Rolls. É ele que vai, né? Dar o nosso efeito aí no chão. Vai ficar um trabalho aí showsaço de bola. Então, não perca a visão, não perca o passo a passo. Se você, né? A deseja adquirir um rolo desse, entre em contato com esse número que está aparecendo aqui embaixo, né? E fale diretamente com o consultor Edson, da Artesanal Rolls. Ele vai tirar aí todas as suas dúvidas relacionadas aí aos produtos. E lá, né? Existe lá uma variedade enorme lá de rolos decorativos. Então, entre em contato agora mesmo para você adquirir o seu. Então, agora a gente vai iniciar aqui fazendo aqui os efeitos. E como é que eu vou fazer? Vou estar utilizando aqui, né? Isso aqui é óleo. Óleo de cozinha, né? Óleo de soja. É ele que vai aqui, né? Fazer aqui o papel do desmoldante do rolo. Porque a argamassa, ela gruda no rolo. Então, ele vai servir de desmoldante. E como é que eu vou fazer? Eu estou aqui com uma bacilha velha. Eu vou despejar esse óleo aqui dentro, né? E a gente vai mergulhar o rolo no óleo. Então, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mergulhar o rolo aqui no óleo. A gente lambreca o rolo com óleo. E agora a gente vai vir passando sobre a argamassa. E agora a gente vai vir passando sobre a argamassa. Então, pessoal, vocês viram aí, né? É bem facinho. É a medida que for passando, passa no pedaço. Volta ele no óleo. E volta fazendo o efeito de novo. Então, é isso. Vocês viram que é bem facinho. Não tem segredo nenhum. Agora a gente vai aguardar aqui o tempo de secagem. A gente vai aguardar aqui dar uma secada aqui para a gente vir aqui nos cortes. Então, daqui a pouco a gente volta aí. Bom, pessoal, estamos aqui já no outro dia, né? Nossa argamassa que já secou. Não deu para cortar ontem. A argamassa estava muito úmida ainda. Então, vamos lá. Vamos aos cortes. O que eu vou fazer aqui? Nesse lado maior, eu vou marcar aqui de 20 em 20 centímetros. E na parte menor, eu vou cortar aqui de 12 em 12 centímetros. Então, eu vou fazer as marcações. E na sequência, a gente vem, né? Fazendo os cortes. Ah, lembrando. Vou fazer a marcação lá e aqui. Vou fazer a marcação aqui de 12 em 12. E lá também de 12 em 12. Então, pessoal, eu costo ele aqui da nossa chavinha de fenda. Eu tenho aqui também uma régua. A gente vai vir aqui fazer os cortes agora. A gente vai fazer os cortes todos aqui, os riscos maiores primeiros. Depois a gente vem aqui fazendo os riscos menores. Então, vou fazer os cortes com a chave de fenda aqui, ó. Em pé e não deitado. Eu vou fazer o risco aqui menor. Vou fazer só um risquinho mesmo. Não vou fazer desse lado. Vou fazer desse lado. Bora lá. Então, pessoal, feito todos os riscos. Aqui já foi separado todas as pedras, né? Agora a gente vai vir aqui na lateral. A lateral a gente vai fazer assim, ó. A gente vai cortar uma e salta a outra. Corta uma e salta a outra. A gente vai intercalar as pedras. A gente vai fazer a amarração nas pedras. Então, vou cortar aqui. Daqui a pouco eu trago como ficou. Então, pessoal, voltando aí. Nossa gamástica já está 100% seca, né? Deixei passar aqui o tempo de secagem dela. 72 horas. Deixei até um pouco mais. Agora a gente vai vir aqui com a tonalização, né? Vou estar utilizando essa tinta aqui. Vou estar aplicando duas demoras. Vai selar e pintar. Então, bora lá. Eu já passei aqui um selador. Já preparei aí a nossa textura aí para receber a tinta definitiva. Vou estar passando aqui, ó. Tinta na cor preta. Agora eu vou estar pintando aí. Deixando ela aí bem pretinha aí. Acompanha, Gonosa. Pessoal, lembrando uma coisa aqui. Eu estou passando aqui tinta para piso, né? É tinta de primeira linha para pintura de piso. Para trabalhos no piso, dê preferência para esse tipo de tinta. Então, pessoal. Para a gente estar fazendo aqui a pigmentação, né? A gente vai estar utilizando aqui. É o pigmento líquido. Uma gota. Da LT Shine, né? Com ele aqui a gente vai estar fazendo ali a tonalidade lá da... Da cor do sobretom aí do nosso efeito, né? Então, vou... Ainda não conheço esse produto, né? É novidade aqui para mim. Então, vou estar pigmentando aqui aos poucos aqui. Para a gente chegar em um tom desejado. E esse aqui, né? É o pigmento amarelo óxido. Que ele se assemelha aí ao ocre, né? Ao nosso conhecido ocre. Mas então, né? Vou estar fazendo aqui a pigmentação. E a receita, né? Vou deixar lá na descrição do vídeo. Ele vai estar anotadinho para vocês lá, né? O acordo que eu vou fazer aqui. Então, pessoal. Bora lá fazer aqui o sobretom, né? Como é que eu vou fazer? Eu estou com a minha bacia de tinta. E novamente com o rolinho de espuma. Eu vou colocar um pouco de tinta aqui na bacia. Né? Eu despedi um pouquinho aqui na bacia. Agora a gente vai sujar aqui o rolinho, tá? A gente vai sujar o rolo. A gente não precisa encharcar o rolo. Somente mesmo assim. Deixei sujo, né? Com a tinta aí. Assim, ó. De preferência aqui, pessoal. Deixa. Pega um rolo novo. Um rolinho assim novo. Né? E agora aqui é só a gente pintar aqui sobre a textura. Né, pessoal. A gente vai fazendo assim, ó. Vai deixando algumas manchas mesmo. Essas manchas vai ser intencional. Né? A gente vem só pintando aí por cima e deixando essas manchas, ó. É um que vai deixar aí um contraste bacana aí na pedra. Ó. 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 Pedra ou outra aí vocês podem deixar um pouco mais manchado, outras menos. Porque aí diferencia uma para a outra. Você vai ficar show os aços de bola, não? Então, vou colocar a câmera lá no tripé lá e acompanha conosco aí. Então é isso, né? Feita a pintura de tudo. Vocês viram que foi rapidinho. Não demorei aqui dez minutos. Agora vamos esperar aqui, aguardar aqui a secagem da tinta. Que é por volta de quatro horas. Provavelmente que amanhã a gente já entra aqui com o toque final. Então, daqui a pouco que a gente volta. E pra finalizar, né, galera. Como não pode faltar, né. Nós vamos estar dando duas demãos aqui, ó. De smart resina. Conhecida por mim como super resina, né. Então nós vamos estar dando duas demãos aqui, ó. Dessa resina aqui. É uma excelente resina. Melhor do mercado aí. E essa resina aqui, ó. Você vai encontrar aqui nesse site aqui embaixo aqui, ó. www.escutoveio.com No link da descrição também vou deixar lá o link, né. Que vai direcionar diretamente aí pra esse produto aí. Então, galera, é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sino das notificações, hein, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.